Sucesso nas aparelhagens, sucesso em toda Belém do Paraíba, o Norte e Nordeste já está tocando bastante Fernanda de Lima cantando, é, Fernanda de Lima está chegando para cantar o seu sucesso Aí está Fernanda de Lima Carlos Santos na TV Aê, você meu amigo, a Carlos Santos, vamos lá Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Tenho a sensação de você, eu ainda vou voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Tenho a sensação de você, ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Tenho a sensação de você, ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Tenho a sensação de você, ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Tenho a sensação de você, ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Tenho a sensação de você, ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Então canta mais um pouquinho de Fernando de Lima Como é o nome da música? Doce de ilusão Doce de ilusão, vamos lá maestro Mais um pouquinho Doce de ilusão, Fernando de Lima Mais alto, vamos ver que lado vai cantar mais alto, vamos lá Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Toda vez que eu vejo a lua fugir, eu lembro só de você A saudade aperta o meu tempo, eu sinto que vou morrer Tenho a sensação que você ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Tenho a sensação que você ainda vai voltar pra mim Mas eu sei que isso é ilusão, vou tirar você do meu coração Fernanda de Lima, olha só, Fernanda de Lima É sucesso, meus parabéns, Fernanda, pelo sucesso Tá na boca da galera, né, essa composição bonita, esse breguinho romântico Doce de ilusão E eu queria deixar o contato pra shows, né, isso É o 0prestadora91-469-1258 Pra quem quiser contratar a Fernanda de Lima em banda E agora a gente já tá, assim, na correria, né Vamos agora pro Gurupi Macapá São Miguel do Guamá Hoje Gurupi Hoje Gurupi É, no Maranhão E em dezembro você vai estar em Macapá Macapá na Ritmos E também em São Miguel do Guamá Isso mesmo Bom, a viagem pra você Deixa eu falar aqui com a bailarina, um minutinho só Isso mesmo Seu nome? Júnior 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 Deixa eu falar com essa moça bonita, seu nome? Chirlene Chirlene E você? O guitarrista? Diego Diego Ok, Fernanda, muito obrigado, meus parabéns pelo sucesso Eu te agradeço E valeu, convide Tchauzinho pra mim Obrigado E um abração, quero deixar um abraço Obrigado, volte sempre Todo especial pra dona Nazaré Anais, viu Que tá me assistindo E pediu pra eu dar um abraço em você Ok, então obrigado Obrigada, tchau tchau galera Muito obrigado Muito obrigado Curta esse sucesso